Nintendo Ban E finalmente saiu uma atualização da Nintendo A 11.00 já há alguns dias Por que eu falo finalmente? Tinha muito boato aí que os donos Do SXOS tinham sido presos Eu falei com um funcionário Ele me garantiu que não Que foi só um pedido de extradição Tem o processo do FBI, tem lá na página deles Mas como não conseguiram pôr a mão neles O processo está lá parado E vai ficar parado, porque eles não são bobos E sair da China Qual que foi o problema? A gente estava louco para sair uma atualização da Nintendo Que seria a prova real se realmente vai continuar Tendo suporte ao SXOS ou não O site não ter mais saído do ar Pelo menos não por mais que algumas horas Está funcionando até hoje Para validar licença, validar o chip Foi muito bom, porque isso trouxe Uma segurança Agora a prova de fogo era sair uma atualização da Nintendo Que a Nintendo com certeza estava segurando Porque sabia que ninguém tinha sido preso Por carinha nenhuma E finalmente saiu Justamente por causa do português Do Brasil Não cheguei nem a ver se realmente está em português o Brasil Ou se é só dia 7 que vai mudar o idioma Mas saiu a atualização da Nintendo A Nintendo pegou pesado Quem tinha o SX-Core, SX-Lite O chip não conseguia mais dar boot na Emunandi Mesmo a original estando na 1100 E a Emunandi Ela estando na 1020 Que era para ligar sem problema Não ligava mais Então quem falou comigo Eu falei Infelizmente jogue só no original E tem que esperar sair um boot novo Para poder atualizar o SXOS E com isso a Emunandi voltar a funcionar E hoje saiu Então como vocês viram Realmente o SXOS não vai deixar a gente na mão Continua dando suporte Total Eu fiquei muito feliz Eu até achei que ia ser mais demorado Porque quando eu falei com o funcionário Ele falou que tudo ia demorar mais Porque eles tinham reduzido muito efetivo Porque o chip não está mais sendo produzido Para preservar os revendedores oficiais deles Ou seja Já que não pegaram o pessoal que faz Eles querem pegar quem vende Os sites que vendem Então eles iam parar totalmente Até que Até que essa situação se resolvesse Ou eles darem um jeito de ninguém mais Vai ser processado ou preso Então saiu a atualização 11.0.0 Quem atualizou sem querer É só copiar o boot.dat Está lá no site SX.checkout.com O 3.1.0 beta Colar no cartão E vai voltar a funcionar tudo Tanto o original online Para quem fez certinho com a Emunandi Vai poder continuar jogando online Quanto a Emunandi E o legal Não só voltou a funcionar tudo Como eu pegando esse console aqui Ele está com a Emunandi No 11.0.0 Funcionando perfeito Deixa eu dar um abraço aqui Para o Hagen Não sei se é assim que se pronuncia Para o dono do videogame Aproveitei aqui Que eu tinha que mexer no console dele E já peguei aqui Para fazer o vídeo Então 11.0.0 Compatível com a XOS Eu testei esses dois jogos Funcionaram normais Eu vou encher esse videogame aqui Porque esse aqui comprou um cartão comigo De 256 Então vai lotado de jogo Se algum jogo não pegar Eu faço um outro vídeo E falo Mas pelo que eu vi Está bem bacana Não consegui testar tudo Mas é um vídeo rápido Só para dizer Atualizou o videogame sem querer Já dá para fazer Você já tinha um chip reservado E só estava esperando Ter o 11.0.0 Para poder fazer o chip Também já dá para fazer Beleza? Eu tenho o chip do Lite ainda Quem quiser Mesmo que agora você esteja Na 11.0.0 Fala comigo Que eu tenho o chip disponível Já deixa eu mostrar aqui Um pouquinho do Immortals Esse jogo é top demais Não vou Só um pouquinho Que eu tinha tirado O Joy-Con Beleza Não vou mostrar muito Que eu estou tendo Muito problema Com jogos Mas já falo para vocês O Immortals Quem fez o desbloqueio comigo Comprou cartão Videogame Ou qualquer serviço É só me pedir Esse jogo Eu tenho vários Nintendo Switches novos Desbloqueados Com cartão de memória Vou fazer um vídeo Na verdade eu já fiz o vídeo Só não deu tempo de editar Que eu estou numa correria Soldando Sem parar Então amanhã eu posto O vídeo dos consoles Mas quem tiver interesse Em console Marico Novo É só falar comigo Que eu fiz um estoque Bem grande Foram 43 consoles Eu nem fiz o vídeo Eu já vendi 13 Então muito obrigado A quem comprou Já um console E quem não comprou Ainda tem a chance Até o Natal Beleza Amanhã eu posto esse vídeo Quem fez qualquer serviço Comigo É só me pedir o Immortals Já está upado para vocês Jogo funcionando Tá E o XOS Aparentemente Totalmente compatível Com a 1100 É muito bom ver Quando a gente começa Do nada E de repente A gente está tão grande Assim E devo tudo isso Não só a qualidade Do meu serviço Quanto aos equipamentos Vocês já viram Que eu tenho Microscópio profissional Tem estação de sol Da JBC Que é a melhor do mundo Também profissional Mas a toda confiança De vocês Eu não seria nada Sem essa confiança Então eu estou muito feliz Muito feliz mesmo Não só Pelos meus consoles Continuar tendo suporte Se não tivesse A gente ia dar um jeito Mas lógico Tendo suporte É muito mais fácil Tudo é muito mais tranquilo Então Teve gente aí Desesperada Perguntando como é Que arrancava o chip Se valia a pena mudar E eu falei para vocês Não esperem Vamos ver como é Que vai ser Quando sair uma atualização Da Nintendo Finalmente ela saiu E finalmente Saiu o boot novo Provando que a Tins Equipo está Firme e forte E quem tem Um serviço deles Ou vai querer Adquirir um produto deles Saiba que vai estar Em boas mãos Beleza então Senhores Então hoje Só notícia top Jogão massa Que já saiu faz alguns dias Só que não tinha dado tempo De parar e fazer o vídeo E pô Fiquei muito feliz Quando saiu o boot Acho que vocês percebem Pelo tom na minha voz Que eu estou dando risada sozinho Então isso é muito bom Aqueles invejosos Que estavam falando Que a gente tinha se ferrado Viram que não Que o negócio Está mais forte Do que nunca E o legal Quem tem um console Desbloqueado A X-Core A X-Lite Cada dia que passa Vale mais Porque o produto Está escasso Ou seja Você acha um ou outro De vez em quando Na mão de alguém E como a demanda É minúscula E a procura gigantesca Isso aí só valoriza Os nossos consoles Quem quiser comprar Um console novinho Veja o vídeo de amanhã Mas já pode mandar Um e-mail hoje Aproveita aí Que está indo muito rápido E olha que eu nem Tinha mostrado o vídeo ainda Beleza senhores Então quem atualizou Deixem nos comentários Como é que está funcionando Se tudo está perfeito Eu também vou testando E se eu achar Algum bug feio Eu faço um vídeo Para falar Assim uns dois Três dias Eu não falo nada É porque está perfeito E vamos aí Trocando uma figurinha O Atmosphere Também já tem Antes Lógico Do AX West Já tem também Versão perfeita Eu não consegui testar ainda Porque eu estou Numa correria Estou soldando Sem parar Mas assim que der Eu faço o teste E posto um vídeo No canal Falando que está tudo Perfeito Mas parece-me que está Então é isso aí O desbloqueio Sempre Conseguindo Dobrar a Nintendo No meio A Nintendo se esforça Mas o pessoal Que faz é foda E o negócio Está indo A polpa E a direita Beleza Senhores Um abração A todos Estou muito feliz E até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau.